Eu fui criada em um laboratório Com a intenção de trazer a paz ao mundo Sendo uma arma governamental pra sempre Com meu poder de ler mente Sem família, sem alegria Sem ninguém, só eu e a minha vida Quanto mais o tempo passava, mais eu temia Mais eu chorava, mais eu sofria Fugi do laboratório e vim para dentro de um uvanado Eu sou apenas uma criança, ainda não sei bem o que eu faço Adotada por três famílias, eu fui envolvida por todas elas Eu fui suicidando no pesadelo Comecei a achar que eu fui meu Por mais que eu não entenda, eu sabia Que a minha vida era vazia Eu queria ser feliz, eu queria brincar Só queria ter uma família As pessoas entendem que por mais que eu não me expresse Os sentimentos são iguais Por mais dificuldades que eu passe A ausência de amor machuca muito mais Até que em um belo dia E uma luz adotada pelo Lloyd eu fui Ele escondia sua identidade Pois façada era um espião de verdade Nome verdadeiro de quem me adota A primeira vez que eu tive um pai Em tão pouco tempo juntos eu já te amava demais Era parte da missão Adotar uma criança e ter uma família Por mais que eu quisesse muito te ajudar Acabei atrasando toda sua vida Não, me abandona Não, você vai É que eu te amo tanto Eu quero ficar contigo E se você for embora Não vai fazer sentido Minha mente é toda confusa Me desculpa por tudo que eu fiz Eu não suporto essas vozes Não queria ter nascido assim Um universo diferente Talvez eu pudesse ser feliz Eu não suporto mais chorar Por que chorar? Apaga o que eu fiz Cheio de confusões na minha cabeça Cheio de problemas no mundo Talvez eu seja o maior problema da sua vida Sua voz me persegue, não importa se fuja Tento melhorar, 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 melhorar Eu juro, eu tenho tentado Tenho muito medo de um dia você acordar e perceber que eu sou um fato E eu vi tantas vozes Eles me diziam que pra alcançar a paz Eu era a única esperança Será que nunca pararam pra pensar Que jogaram o fardo todo de uma criança? Vocês mentem, eu tenho escutado Por isso eu ando colher a cabisbaixo Todos que eu tive me abandonaram Eu não gosto desse peso de ser um fato Será que um dia eu me verei sem medo E finalmente contar o meu segredo? Não, não me abandona Não, não me abandona Será que eu te amo tanto? Eu quero ficar contigo E se você for embora Não vai fazer sentido Minha mente é toda confusa Me desculpa por tudo que eu fiz Eu não suporto essas vozes Não queria ter nascido assim É um universo diferente Talvez eu pudesse ser feliz Eu não suporto mais chorar Por que jurar? Apaga o que eu vi Não, não, não Não, não Não, não, não A CIDADE NO BRASIL